MULHERES DO MEU BRASIL Oi amadas, hoje estou aqui super empolgada porque eu tenho uma surpresinha para vocês e uma novidade também mas eu não sei qual contar primeiro a surpresa, não vou contar a novidade porque uma coisa puxa a outra novidade novidade para vocês vou contar, vou contar com o T bom, hoje eu estou muito super, hiper, mega empolgada porque eu venho anunciar para vocês mais uma parceria, gente só que essa parceria é de maquiagem é da lojinha da Fran um doce de pessoa Fran um beijo querida, muito obrigada pelo convite queria te agradecer e desejar que a nossa parceria seja um sucesso e a Fran vai trazer uma surpresinha para vocês e ela vai presentear as minhas seguidoras aqui do canal, tá? vou fazer um sorteio aqui no canal bom, eu falo prêmio agora vou falar eu vou pôr as fotos dos prêmios para vocês porque a Fran vai mandar da lojinha dela direto para a ganhadora, tá? então ela me mandou as fotos e vocês vão receber direto o prêmio direto da Fran é pronta entrega, não precisa esperar nada, tá? ela já vai, saindo o resultado da vencedora ela já vai enviar o presentinho da www.francemakeup.com então vamos lá fotos um kit lindo, fofo rosa de 18 pincéis e esta linda paleta de 28 cores bom, vamos lá fácil de participar mole, mole, mole e eu, como sempre né esquecida de tudo aí vocês estão ficando com pontura, né? de eu balançar essa cadeira pronto ai que susto pensei que estava acabando a bateria bom, para participar não precisa nem escrever aqui porque é muito simples não preciso falar que tem que estar inscrito no meu canal, né? mas eu vou falar tem que estar inscrito no meu canal aqui em cima do vídeo está inscrito se você ainda não é inscrito está inscrito inscreva-se inscrever não me lembro agora, gente então é só clicar e se inscrever e uma coisa que eu acho importante até é a segunda regra é seguir o Twitter da Fran Twitter Twitter é arroba France Makeup mas vai estar tudo aqui embaixo eu vou deixar o link e as regrinhas aqui embaixo que são só essas duas, tá bom? é e né deixar um comentário aqui nesse vídeo um comentário por pessoa por favor não complique que é a minha vida um comentário por pessoa eu quero ganhar é eu adoraria ganhar essa é minha esse é meu já ganhei uhul um comentário por por um comentário por pessoa neste vídeo só, gente só pronto já está concorrendo o sorteio vai ser publicado hoje dia 21 de janeiro de 2012 e que dia sorteio aí vamos fazer um negócio rápido duas semanas duas semanas tá bom, né? dá pra todo mundo participar todo mundo ficar sabendo em duas semanas hein duas semanas tá ótimo não sei se é nesse sábado no outro é dia 4 dia 4 de fevereiro vai sair o resultado e aí é a pessoa é entra em contato comigo eu vou deixar deixa o e-mail tal e a Fran vai é entrar em contato com você pra você tá passando os dados pra você pra receber o prêmio mas isso é só no vídeo do resultado bom muito feliz eu espero que vocês também estejam já faz algum tempo que eu gostaria de presenteá-las porque no concurso eu falei que logo eu queria fazer sorteio logo logo tem sorteio beauty fantasy pra vocês viu não esqueci nada ah no meu blog vai ter um banner é na lateral com o código de desconto Jobonassa se você eu vou deixar o link da loja aqui embaixo você gostou tal vai no meu blog clica no link código de desconto Jobonassa você vai ter aí um desconto bem legal fazendo suas compras por lá tá bom eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e logo mais surpresas tá bom beijinhos boa sorte fiquem com Deus e aí E aí